Eu tirei a camisa num evento beneficente. E rodou. E comecei a rodar. A primeira bancada digital de influenciadores que o SBT levou na história. Falei, pô, do caralho. E eu tava, pô, felizão de tá lá. E falei, eu vou me empenhar pra arrecadar dinheiro pras crianças aqui. E aí surgiu a ideia de encher o saco do Eike Batista no Twitter. Que ele é o cara mais rico do Brasil. Ele manda grana, né? E eu comecei a mandar mensagem sem parar pro Eike Batista. Aí, ô, tu não vai doar pro Teleton, não? E o Teleton, tu não vai fazer nada, não? Até que o Eike Batista falou, manda uma DM. E o Eike Batista entrou ao vivo no Teleton e doou 3 milhões pro Teleton. Eu não sei da onde vem esse dinheiro. Mas que tá indo pro bom lugar. Mas que tá indo pro hospital, tá indo. Legal, né? E aí bateu a meta. E eu tirei a camisa num evento beneficente. E rodou. E comecei a rodar. E a Hebe Camargo me olhando. O Silvio Santos meio assustado. E eu levantei na bancada e comecei a levantar a camisa. E aí a câmera, pá, pegou um pouco. Saiu. E o Liminha veio e me arrancou da bancada. O Liminha te arrancou? Pegou forte a gente. Me arrancou da bancada do Teleton. Seguranças vieram e fui expulso do SBT. E aí passou 3, 4 anos. O SBT ligou. Cid, mudou a direção do Teleton. Só que o seu nome aqui é muito falado. Porque você tirou a camisa num evento beneficente. E não foi legal. Você promete pra mim que você não vai tirar a camisa de novo? Eu falei, prometo. Você vai vir? Falei, vou. Um horário nobre. Se você não. Você quer que eu vá mesmo? Você vem? Falei, vou. E aí eu fui, depois de 3 anos na geladeira. Eu fui. Bateu a meta. Eu tirei as calças. Ah, mentira. Tem esse vídeo? E eu fiquei de cueca no Teleton. Mas você preparou uma cueca? Eu tava com a cueca rosa de oncinha. Mano. E aí eu tirei as calças. Eu comecei a rodar as calças. O Liminha veio de novo. Me arrancou do palco, no comercial. E eu fui expulso pela segunda vez e nunca mais me chamaram. E aí eu fui.